Eu não aguento mais isso! Quem não aguenta mais sou eu, você é insuportável! Eu não sou insuportável, insuportável é viver na mesma casa que você! O nosso casamento tá destruído, olhar pra sua cara me noja! Eu não sei como que eu tô aguentando passar os dias aqui! Já que você não aguenta, é fácil! Some daqui, vaza daqui, por que você tá aqui ainda junto comigo? É só você sumir daqui, é melhor pra mim, é muito mais fácil, por que você não vai embora? É isso que você quer? Não, é o que você fala toda hora! Não, eu não tô falando nada! Não, você fica jogando na minha cara! Você fica metendo pressão em cima de mim! É o tempo todo! É essa exceção de... Ah, é! Fui eu que carreguei esse casamento! Eu carreguei o tempo todo esse casamento! Ah, agora sou eu! Não pararam em casa, entramos em dívida, não dá atenção pro meu filho! Os filhos estão ali agora, tá brigando na frente deles! Ah, mas você tá também gritando aqui! Eu tô gritando porque eu não aguento mais! Isso, você não aguenta mais! Vai embora! Vai embora! Some daqui! Vai você! Eu não vou deixar minha casa! Tem filhos que a gente... Ah, Isa, não é culpa nossa! Calma! Mas, meu Deus, eu todo dia não aguento mais ouvir eles brigando, gritando! Nem eu aguento, mas calma! Tá tudo certo! Vai melhorar, tá bom? Não vai melhorar! A gente escuta isso todo dia! Já faz mais de um ano isso! Com licença, posso entrar? Oi, professor, tudo bem? Claro, no que eu posso te ajudar! Ah, obrigado! Então, precisava conversar com você, como você é psicóloga da escola, eu tenho uma aluna que tá com um problema, você pode me ajudar? Problema? Mas que tipo de problema exatamente você tá tendo com essa aluna? Então, eu tô achando estranho o comportamento da minha aluna Isa, era uma aluna que sempre foi alegre, chegava sorrindo, brincava com os amiguinhos, gostava de interagir, e agora eu percebi que ela anda meio isolada na dela, não conversa muito, não quer saber dos amiguinhos, não tá nem fazendo as atividades direito. Piu, mas a Isa não é aqui a irmã do Matheus? É isso? É isso mesmo, é a Isabelle, irmã do Matheus. Só que ele é do sexto ano, eu dou aula só pro quinto ano. Ah, sim, nossa, sabe que o professor do Matheus também me procurou? E falou também que ele tá tendo alguns comportamentos diferentes, na verdade, né? Porque ele é um menino muito calmo, tão bem alegre, tem o perfil até parecido com o da Isabelle, mas ele anda bem briguento nos últimos dias, impaciente, bravo com os colegas de classe, parece que anda até discutindo, batendo boca por nada, coisa que ele nunca fez. Inclusive, até o rendimento escolar dele caiu, o professor falou que as notas dele, que eram excelentes, estão péssimas nesse bimestre. Olha, eu acho que eles estão com algum problema em casa. É engraçado você falar isso, porque é justamente por isso que eu vim procurar você. As notas da Isa caiu muito, ela sempre foi uma aluna nota 10, e ela agora está praticamente em vermelho em todas as matérias que eu aplico. Ah, com certeza é algum problema familiar, porque se fosse um dos dois com problema, poderia ser até alguma coisa aqui na escola, de repente algum amiguinho, alguma indiferença, mas os dois apresentando problemas parecidos no mesmo período, ah não, é problema familiar. eu vou entrar em contato com os pais e vou marcar uma visita na casa deles. Ah, tá bom então, agradeço a atenção. Eu vim aqui procurar você, né, pra ver se você consegue conversar com ela também, porque ela sempre foi uma aluna nota 10, e eu quero melhor pra minha aluna, tá? Muito obrigado. Imagina! Depois eu te dou um retorno, tá bom? Então, nossa, que estranho, a Isabelle, que era uma menina alegre, divertida, ficou retraída, se isolando. O Matheus, que era um menino super calmo, briguento. Ah, não, está acontecendo alguma coisa na casa deles, não tem outra explicação, essa mudança de comportamento nos dois. Eu vou entrar em contato com os pais deles agora, vou procurar aqui na agenda até o contato deles. Nossa, o que é isso gente, que briga? Ai, dá pra ouvir da rua, meu Deus, isso explica muita coisa. Boa tarde, você precisa de alguma coisa? Oi, boa tarde, eu sou psicóloga dos seus filhos, tudo bem? Nossa, hoje eu tinha até me esquecido, o dia tá muito corrido, você não pode remarcar pra outro dia, não? Ah, é Tamara, né, seu nome? Isso, né? Ah, então não dá pra remarcar, porque é muito importante, né, eu preciso conversar com você, com seu esposo, sobre as crianças, por isso que até eu liguei antes, né, com antecedência, pra gente tá marcando esse bate-papo, é rápido. Ah, pode entrar então, se é rápido, pode entrar, fica à vontade. Eu não entendi até agora o porquê dessa necessidade de vir até aqui em casa pra gente conversar, né? Ah, porque, bom, já que tu já perguntou agora, né, é que as crianças elas estão apresentando um comportamento diferente na escola. Não tô entendendo que comportamento. Ficou um pouco preocupado, né? Assim, de um modo geral, a Isabelle, que é uma menina muito alegre e divertida, ela anda meio isolada, não quer conversar, não quer brincar. E o Matheus, que também é um menino super tranquilo, está muito bravo, tudo ele briga, discute, grita. Ah, sem dizer nas notas, né? Ambos tiveram notas ruins no último bimestre. Muito estranho, porque aqui a gente sempre incentiva eles a estudarem muito, a se dedicarem. Eu não sei por que que isso tá acontecendo. Exatamente, e eles sempre estudaram, sempre foram ótimos alunos, mas como os dois apresentaram mudança de comportamento ao mesmo tempo, tudo indica que o problema é aqui em casa. Ô Tamara, eu terminei de conversar com você não, o que que é essa daí? É uma das suas amiguinhas? Manda ela pra fora daqui, que depois que a gente terminar a conversa, ela volta. Você cala a boca, Paulo. É a psicóloga da escola, você esqueceu que tava agendado pra hoje? Ela tá aqui pra falar que os nossos filhos estão tendo notas baixas na escola, tendo um monte de problema. Ah, eu nem lembrava disso. Problema de nota? Ah, mas aí é culpa nossa agora? Deve ser esse professor meia tigela que vocês contratam pra colocar lá. A gente não tem nada a ver com isso. Faz eles estudarem mais. Pra que que eu pago uma fortuna de escola? Olá, Paulo. Boa tarde. Tudo bem? Muito prazer. Eu sou a psicóloga do filho de vocês. Eu gostaria de deixar algo claro aqui com vocês. É primeiro que o papel da escola não é educar, né? A educação vem de casa através dos pais, através do bom exemplo, do diálogo, da conversa, né? Na verdade, a escola e os pais, eles trabalham numa parceria, pensando no bem-estar e no futuro da criança. E os seus filhos estão tendo muitos problemas. Por isso que eu vim aqui conversar com vocês. Ah, então já decidi. Não vamos acabar a conversa aqui. Já tá explicado o mau comportamento. Você tá vendo, né? Esse palhaço do pai deles. Olha o exemplo que eles têm dentro de casa. Impossível. Estranho seria vir aqui elogiar eles. Olha aqui, olha como você fala comigo na frente dela, hein? Vem me chamar de palhaço. O que é você? Você não me respeita? Por que as crianças não respeitam a gente? Olha o jeito que você chegou aqui. O jeito que a gente chegou aqui. Meu, você tava gritando comigo. Tem uma pessoa aqui dessa hora. Agora você é a sentinha. Aí, a culpa é minha. A culpa é minha que as crianças estão fazendo tudo isso. Tá vendo que é descontrolado. Descontrolado pra você. Ah, você não tá abenrado. Eu não estou. Eu não estou. Eu não estou. Porque você não me escuta. É, é por causa disso. Você tem que acompanhar. Calma, gente, por favor. Minha intenção aqui é ajudá-los, né? Principalmente as crianças. Eu vim aqui pra identificar o problema, né? Eu peço desculpa pra vocês. Mas é importante porque as crianças são bem mais profissionais que vocês têm, né? Mas o problema é que em casa agora. Exatamente isso. É isso que eu vim investigar. Mas já ficou muito claro através do comportamento de vocês, né? Que, assim, questão de dois minutos já ficou claro que o problema é aqui na casa de vocês. Aliás, não precisava nem eu ter entrado, né? Porque lá da rua já dava pra escutar vocês discutindo, brigando. Então, lá da rua eu já tinha a resposta que eu vim procurar. Que era identificar qual era a causa. Qual a raiz do problema com as crianças, dessa mudança de comportamento, na queda das notas, né? Mas tá muito claro. Porque elas estão tendo um exemplo dos pais que estão brigando, discutindo. E isso interfere nas crianças. Não é possível que vocês não estão percebendo essas mudanças no comportamento deles. Vocês estão fazendo mal pros filhos de vocês. Mas agora você viu. Como que tem como ter uma casa controlada? Ele só sabe gritar comigo. Ele não tem controle nenhum. Olha, Tamara, você vai me desculpar. Mas é uma questão de ação e reação. Um grita, o outro grita, vira um caos. Se ele gritou com você, peça pra ele se acalmar. Principalmente se as crianças estiverem por perto. Conversa com seu marido e fala, ó, as crianças estão aqui. Vamos conversar em um outro lugar, em um outro momento. Porque vocês estão prejudicando filhos de vocês. Isso não pode continuar. E eu, como psicóloga, já vi isso acontecer centenas de vezes. E sabe o que é o pior? Quando os pais não assumem a responsabilidade que a mudança tem que partir deles, o casamento acaba. Eu acredito que por mais que vocês tenham problema, não é isso que vocês querem que aconteçam aqui com o casamento de vocês. Vocês têm dois filhos lindos, maravilhosos. Vocês só precisam se alinhar. Aprender a conversar, se ouvir, dialogar, entrar em acordos, pra que essa família vive em harmonia. Eu não quero separar, eu não quero separar. A Tamara, que é muito difícil de lidar, ainda mais depois que vieram alguns problemas financeiros, a falência da minha empresa, e agora que a gente tá tentando se reerguer, enfim. Que bom que você venha até aqui. Eu não quero o pior pros meus filhos, e eu acredito que também não é o que a Tamara quer. E eu não quero também disso no meu casamento. Mas obrigado pelo chacoalhão que você deu na gente. A gente vai tentar sentar e conversar e colocar os pingos no zi. Tá na hora já. Olha, Paulo, fico feliz que você compreendeu a intenção da minha visita, mas você começou de uma maneira errada aí falando que a culpa é da Tamara. Na verdade, a culpa é dos dois. O primeiro passo é assumir a responsabilidade. Onde eu estou errando e o que eu posso fazer de diferente. E não ficarem trocando acusações. Mas eu fico feliz que vocês me compreenderam, e eu espero ver mudanças, né? A gente vai estar avaliando a situação dos filhos de vocês na escola, e caso não haja mudança, a próxima visita não será realizada por mim. Aí já entra os órgãos competentes e eu acredito que não é isso que vocês queiram. Não, pelo amor de Deus. Eu me comprometo. Nós nos comprometemos, né? Não vai acontecer nada. Eu não posso correr nenhum risco com os meus filhos, tá? Fica tranquila que a gente vai fazer todas as mudanças necessárias, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada por me receber. Foi um prazer conhecê-los pessoalmente. Eu levo. E a gente vai se falando, tá? Dentro de um mês eu volto a ligar pra vocês. Tá ótimo. Muito obrigada mais uma vez por nos receber. E pode ter certeza que as coisas vão melhorar agora. Tá certo. Muito obrigada. E aí, ela falou mais alguma coisa pra você ou só foi aquilo mesmo? Ela falou o que você ouviu, né? Não, eu perguntei no portão se ela falou mais alguma coisa pra você. Não, não falou nada. Você vai continuar desse jeito? Não, não, olha. Ela tá certa. Ela tá certa. A gente nem observa que as crianças estão perto quando a gente tá brigando. Tamara, na verdade a gente não vê mais nada. Eu e você só discute. Olha, tá na hora mesmo da gente colocar as coisas em ordem. A primeira pergunta que eu quero fazer pra você, e eu já vou responder a minha parte. Eu não quero me separar de você. Por mais que tenha todos esses problemas, eu ainda te amo. E amo meus filhos. E não quero descer a nossa família. Agora eu quero saber de você. Você quer separar de mim? É lógico que não. Só que eu tô cansada. Todos os dias essa gritaria dentro de casa. Eu sei. Mas não é só eu que tô gritando. Somos nós dois. Mas a gente... Bom, mas a gente nada. A gente precisa sumir. Eu assumo que eu tô errado. Você consegue assumir que você também tá errado? Eu assumo. Eu também estou errado. Então vamos fazer o seguinte. Vamos... Olha, as nossas brigas só são por questões financeiras. Não é nada que você fez ou que eu fiz. Muitas vezes é por coisa boba. Um chinelo jogado. Uma toalha jogada. Ou um almoço que você não fez. E aí se torna esse BOOM. Porque a gente tá discutindo o problema real que é financeiro. A gente precisa se unir. Atacar o problema financeiro. E o principal. Cuidar da nossa família. Que são os nossos filhos que estão sofrendo muito com isso. Não, os nossos filhos não podem passar por isso. Eles sempre foram tão alegres. Eu percebi que ultimamente eles estavam mais quietinhos. A Isa então nem sequer abre a boca, nem a voz dela eu escuto mais. Sinceramente, se você perguntar que roupa que eles estavam usando ontem, eu não sei te dizer porque eu nem olhei pra eles. Eu vou assumir a responsabilidade. E olha... Ó, vou fazer uma coisa que faz muito tempo que eu não faço. Me perdoa. Olha, eu não quero culpar você pela nossa crise financeira por nada. E eu sei que se a gente se unir a gente vai conseguir. A gente vem um do nada. E ainda a gente tem muita coisa ainda. A gente consegue reconstruir. Olha, vamos lutar pela nossa família? Vamos. Tá combinada a viagem, hein? Ai, amor. Te amo. O que foi, criançada? É que a gente queria mostrar pra vocês a nota do nosso submestre da escola. Chegou. Vamos ver como é que foi, hein? Não acredito. É tudo acima da média. Ai, que orgulho. Vocês são demais. Vocês estão de parabéns. Vem cá, dá um abraço aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, Matheus. Ai, meu Deus. Como eu amo vocês. Que bom. E aí, meu Deus. E aí, meu Deus.